Quando eu entro numa loja como essa, é um estrago, gente, porque aí eu fico alucinada, eu quero comprar tudo, porque eu não consigo existir. Artesanato Clô do Campo é maravilhosa, é uma loja com tudo pra cozinha, flores em seda, sabe, aquelas coisinhas que você ama, que você procura, tudo importado pra decorar a casa e, gente, tem preço ótimo, o que a gente vai fazer? Tem que gastar, né, Rita? Não tenho condição de resistir, olha aqui, esses tapetinhos são indianos, olha como o preço é bom, 15 reais, esse tamanho aqui, né, pra você colocar na pia da cozinha, fica tão bonitinho, fica tão alegre, não é? É, estas flores aqui, olha, eles vão fazer um curso de flores e eles conseguiram fazer no massinho dessa rosa, 3,30, esses aqui também, 3,30, né, Então, sua casa aí tá sem flor? Vamos, florila, tem folhagem, tem tapete de tudo quanto é jeito, almofadas, gente, tem coisas lindas e aqui tem um composê enorme pra você fazer, chá de cozinha, ai, tanta coisa, não é? Olha, 7, 8 ou 7? 7 reais. 7, essa aqui, 7 reais essa bomboneira aqui, gente, olha que graça, olha, um preço excelente e tanta ideia, tanto objeto de decoração que você tem vontade de mover essa loja, de levar tudo. Você tá intimada e intimada. A Vira, Avenida Mazzei, 692, na Vila Mazzei, pertinho do supermercado Cândia, 2040012, de segunda a sábado, das 9h às 19h. Essa promoção fica até sexta que vem, artesanato flor do campo. Olha, faz o que você quiser, mas vem, vem pra hora que você chegar, você vai comprar, você não vai aguentar, eu te conheço.